Não faça acesso venoso antes de assistir esse vídeo. Calma, 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 porque antes de você puncionar a via de um paciente, você precisa saber dessas informações que eu vou falar aqui. Fala, enfermagem! Professor Ivo Salles aqui na área e dessa vez para te ensinar um pouco mais sobre punção venosa. Alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Talvez você não aprendeu na sua faculdade, talvez você não aprendeu no seu curso técnico, mas relaxa, porque você vai aprender aqui no Descomplica a Enfermagem. Função venosa, que é um dos procedimentos, na realidade é o procedimento mais comum dos técnicos de enfermagem. Você pode ter certeza que todo plantão, todo dia vai ter punção venosa, independente de onde você for trabalhar, punção venosa constantemente tem. Então é quase nossa obrigação dominar tudo de punção venosa. Mas para isso, a gente precisa dominar também os equipamentos utilizados durante uma punção venosa, que é o dispositivo agulhado, esse dispositivo aqui, e o dispositivo catéter não agulhado. Eu estou falando do scalp, a famosa borboletinha, e o gel ou abocat. Então, quais são as indicações de cada um, como é que cada um funciona? Eu vou te explicar tudo isso na videoaula de hoje. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles, e seja bem-vindo ao Descomplica a Enfermagem. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje, é sobre os dispositivos agulhados, e os dispositivos, os catéteres, que não são agulhados. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Qual é a diferença entre um scalp, essas estruturas aqui, esses instrumentos, são popularmente conhecidos como scalp, do gelco. Primeiramente, eu vou começar falando dessas aqui, do famoso scalp, a famosa borboletinha. Uma coisa interessante de se falar da borboletinha, é que o catéter dela é um catéter agulhado. Esse dispositivo aqui, o dispositivo scalp, mas em realidade scalp é o nome da marca, ele é um catéter agulhado. Uma coisa importante, eu quero que vocês saibam, é que você vai observar que essa borboletinha aqui, ela tem uma parte que ela é lisa, tá? Essa parte aqui é uma parte lisa, e essa parte aqui é uma parte enrugada, ó. Ela é toda enrugada. Tá vendo que ela é meio transparente? Ela é enrugada. Pra quê? Porque é exatamente nesta parte aqui, nessa parte enrugada, onde nós vamos pegar. Por quê? Como nós vamos realizar uma punção venosa, e punção venosa nós realizamos, ó, com o bisel pra cima. Tá vendo esse buracozinho, ó? O nome desse buracozinho aí, na ponta dela, na ponta da agulha, é o bisel, tá? Quando nós realizamos uma punção endovenosa com o dispositivo agulhado, o scalp, ele tem que estar com o bisel voltado pra cima. É por isso que ele é feito desta forma aqui, que essa parte dele, a esta face desta asa da borboleta, ela é mais enrugada, para que não deslize, tá? Esta outra forma aqui, ela é muito mais lisa e dificulta a pegada, tá certo? Então a gente pega ele desta forma, e o bisel é sempre voltado pro lado de cima. Ele é construído todinho pra ser voltado pro lado de cima. Uma coisa muito interessante que eu quero que vocês saibam, é que este dispositivo agulhado, ele tem diversos tamanhos, e os seus tamanhos é em números ímpares, tá? Vou mostrar cada um pra você. Observa aqui, ó. Aqui tem um rasgadozinho, tá? A gente rasga ele, tudo bem? Aqui é um tamanho, observa aqui, ó. Tamanho 25G, que é uma unidade de medida, que é gauss, tá? Então a gente pega aqui. Essa aqui é o de tamanho 25. A gente tem aqui uma outra marca, que ela vem do tamanho 21, tá? 21 gauss, tudo bem? A gente pega ela aqui, ó. Deixar aqui. 21 gauss. Esse aqui é o tamanho 21, certo? Já já vou mostrar pra vocês detalhadamente a diferença de tamanho. E a gente tem esse tamanho aqui, que é o tamanho, ó, 23, tá? Tamanho 23. Então vamos abrir ele. Ele sempre vem com uma partezinha aqui pra nós abrir, tá? A gente vem aqui. A gente pode pegar nele sem nenhum problema, porque essa parte que vai ser conectada no soro ou na seringa, ela está protegida. E a própria agulha também, a agulha de aço também está protegida. Então temos aqui os nossos dispositivos. Observa a diferença entre eles. Vou tirar aqui esta proteçãozinha pra você observar a diferença entre eles, tá? Você vai observar que o que vai diferenciar nelas, na realidade, é a grossura do dispositivo. A largura, o diâmetro do dispositivo. Observe esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui, você vai ver que ele é mais grosso, tá? Esse dispositivo aqui, inclusive, é o de tamanho 19, tá certo? Deixa eu focar aqui, ó. Esse dispositivo aqui é o tamanho 19. Vou mostrar pra vocês o dispositivo de número 25. Olha a diferença de um 19 para um 25. O tamanho deles são os mesmos. Se você observar, no comprimento, é o mesmo tamanho. Mas, o que vai diferenciar nos dois é no diâmetro, tá certo? É o diâmetro. Desse lado aqui tem o diâmetro 25, observe que ela é bem fininha. Desse lado aqui temos o 19, que ele é mais grosso, tá? Então, temos aqui o tamanho 19, esse tamanho aqui é o tamanho 21, tá certo? Observe aqui, quanto menor for o tamanho, né? Quanto menor for a numeração, maior ela vai ser, mais grossa vai ser, maior vai ser o calibre. Essa daqui é do tamanho 23, tá? Essa agulha aqui é do tamanho 23, desse scalp. E essa daqui é do tamanho 25. Quanto maior for a numeração, maior a numeração, mais fina ela vai ser, certo? Todos são em números ímpares. 25, 23, 21 e 19. 25, 23, 21 e 19. O menor número, ele é mais grosso e o maior número, ele é mais fino. É inversamente proporcional, tá? Então, esse aqui é o dispositivo agulhado. Vou mostrar pra vocês agora o dispositivo não agulhado. Observe agora o dispositivo não agulhado. Por que que ele recebe esse nome? Ora, ele recebe esse nome por quê? A agulha dele vai servir apenas com guia. O que vai ficar dentro do paciente é esse cateto aqui de teflon, tá? Na realidade, o que vai ficar na veia do paciente é apenas essa parte aqui. E essa agulha serve apenas para guiar durante a punção, tá? E a gente tem aqui vários tamanhos. Por exemplo, esse tamanho aqui, azul, tá? E lógico que isso depende de fabricante para fabricante. Ele é o tamanho 22, certo? Esse aqui é do tamanho 22. Tem esse outro tipo aqui, que é do tamanho 24, tá? Tamanho 24. Eu vou abrir aqui para vocês analisarem, tá certo? Observa que ele vem aqui com um filtro. E aqui está o tamanho 24. Observa que ela é de cara muito menor do que a 22. Ela é mais fina, tá? Observando, ó. Ela é mais fina do que a tamanho 22. Então, temos aqui, ó, 24. Vou deixar aqui para não confundir. Temos aqui o tamanho 22. Essa daqui, ela é do tamanho, observe, ela é do tamanho 18. Tá vendo? Ela é do tamanho 18. Você vai observar que o 18, você vai observar que o 18, ele é maior. Por quê? Porque segue a mesma lógica. Quanto menor for a numeração, maior ela vai ser. Observe que o 18, que é esse catete aqui, o 18, ele é muito maior do que o 24 e o 22. Eu vou até deixar assim para ficar em ordem, né? 24, 22, 18, tá? Vou mostrar para vocês esse outro dispositivo aqui, que também é um dispositivo de número 18. Mas ele é diferente, por quê? Porque ele vem nem um dispositivo de segurança. Por quê? Porque, observe, ele é do tamanho 18, tá certo? Ou seja, é o mesmo tamanho desse, tá? O mesmo tamanho desse. Só que ele vem com um dispositivo de segurança. Quando eu funciono o meu acesso venoso periférico, eu aperto essa bolinha aqui branca, ó. Quando eu apertar essa bolinha, o que é que vai acontecer? Essa agulha, ela entra, tá? Quando eu aperto essa bolinha, a agulha vai entrar e aí não tem como eu causar um acidente por me perfurando, tá? Então, esses dois aqui são do mesmo tamanho. Essa daqui é uma seringa de número 20. Uma seringa não. Um gelco de número 20, tá certo? Você vai observar que ela fica, na realidade, entre esses dois aqui, porque fica 24, 22, 20. Gente, um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar é que, diferentemente do scalp, o gelco, dispositivo não agulhado, eles são graduados em números pares, tá? Eles são sempre graduados aí em números pares. E aqui eu tenho o gelco 14, tá? Falta aqui o 16, o 16 eu não tenho, mas eu tenho aqui o 14, que é o maior deles. É o menor em número, mas olha o tamanho disso aqui. Ele é extremamente grosso, tá? E ele vem aqui com o dispositivo de segurança, ó. Eu não consigo aí me perfurar, certo? Então, esse aqui é o gelco 14, que no final dele tem o dispositivo de segurança. Então, observa. Olha o tamanho do gelco 24, 22, 20, 18 e 14. Observe que ele vai aumentando o seu tamanho, tá certo? Você pode observar que, ai, mas esses dois aqui, eles são o mesmo tamanho, mas é maior do que o outro. Mas o diâmetro, tá? O diâmetro da agulha é o mesmo. Eles possuem o mesmo diâmetro, tá certo? Tudo bem? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês se atentam é que é o seguinte. Esse cateto aqui, por exemplo, o 22, ele consegue infundir 36, ó, 36 ml por minuto, tá? Quando a gente pega o cateto de número 24, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar menos, ó. Observa. O 22 é 36 ml por minuto e o 24 é 23 ml por minuto. Por quê? Porque ele é mais fino. Se a gente for pegar agora o de número 20, deixa eu pegar aqui o de número 20, olha só. Ele vai pegar mais, tá certo? Cadê? Ele vai me mostrar bem aqui, ó. Porque é de outro fabricante. 60 ml por minuto. Se eu pegar agora o de calibre 18, calibre 18, ele consegue infundir 90 ml por minuto, tá? E o calibre de número 14, o calibre de número 14, ele infunde aí 305 ml por minuto. Então, se você tem uma necessidade de repor volume no paciente de forma rápida, obviamente, você vai precisar de um cateter maior. Mas, se você está fazendo uso de terapia endovenosa no paciente apenas para administrar medicamentos, você pode usar cateteres que são menores, tá? Se você for utilizar aí paciente grave ou vai precisar fazer uso de droga ou vasoativo, convém também cateteres maiores, caso esse cateter ainda esteja inimigo periférico, tá? Então, essa foi a nossa aula de gelco e scalp. E aí, galera, gostou do vídeo? Agora eu tenho certeza que você está sabendo de tudo sobre dispositivos agulhados, não agulhados, sobre o gelco, sobre o scalp, sabe as indicações, sabe como é que usa cada um deles, né? Gostou? Então, galera, se você tiver gostado dessa aula, se você aprendeu algo novo, clica aqui no botão de gostei para eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, da aula um pouco mais prática, tá? E também, ó, clica aqui no botão vermelho inscrever-se para você fazer parte da família, a nossa incrível família Descomplica Enfermagem. Nossa família que cada vez mais está crescendo e arrastando seguidores do Brasil inteiro. E não esquece, hein, ativa aqui as notificações para você receber todas as notificações quando eu publicar um vídeo novo, tá certo? Beleza? Espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula. Eu sou o professor Ivo Sales e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!